A GVG Mall é uma loja que vende chave de Windows amplamente conhecida aqui no YouTube. Para você comprar suas chaves de Windows 10, Windows 11 ou Office 2019, basta você acessar os links que estão na descrição, loga no site com a sua conta, escolhe o seu produto, coloca o nosso super código RB25 e o preço que estava a 21 dólares vai cair para 16 dólares. Depois que você fizer a sua compra, basta você ativar o seu Windows 10, lembrando que o Windows 10 tem um upgrade grátis para o Windows 11. Fuja da craqueagem com uma GVG Mall. Fala galera, você está no canal RB Computer, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito dessa próxima promoção do AliExpress que começa nessa madrugada de domingo para segunda e a gente vai estar acompanhando as promoções aqui em live. Esse vídeo aqui está indo para os dois canais, para o canal Rodrigo Baltar e também para o canal RB Computer porque é um assunto importante. Então, a partir das 4 horas da manhã começa a promoção, a gente já vai estar soltando as promoções lá no nosso grupo do Telegram e também do WhatsApp. É importante que você esteja no nosso grupo para você acompanhar. E a partir das 9 horas da manhã, a gente vai estar ao vivo no canal RB Computer e na Twitch. Então, vai estar dando uma olhada ali, se as coisas estão valendo a pena, trocando uma ideia, tem sempre as pessoas que chegam com dúvida e tal, se vale a pena comprar uma coisa ou outra, ou se está sendo taxado. Nesse vídeo aqui, eu quero bater um papo com vocês exatamente sobre o que está acontecendo no AliExpress, o que vai acontecer, porque pode ser, cara, que essa agora seja a última chance que você tem de comprar alguma coisa no AliExpress sem que você tenha que pagar um absurdo de imposto, um caminhão de imposto. Então, vamos dar uma olhada aqui na minha lojinha. A gente criou, fez esse trabalho aqui. A galera está se amarrando no trabalho. A gente tem um sistema que roda aqui nesse site, que vai pegando os preços, né? Tanto do AliExpress, quanto da Amazon, quanto da Magalu, como da Terabyte. Ele fica monitorando, né? Ele solta o promoções para a galera automático. Aqui está o PlayStation aqui, mais uma vez, em promoção na Amazon. Falando nisso, eu comprei um PlayStation 5, né? A gente vai fazer um sorteio mais uma vez. Então, fica de olho aí, para você não perder a oportunidade de pegar o seu poderoso. A gente fez todo um sistema aqui para poder ajudar a galera, né? Com peças que a gente recomenda. Aqui só tem coisas que alguém já comprou, que alguém já testou. Então, pô, fizemos um trabalho muito bacana aqui, que está funcionando e vai continuar. Mesmo que o AliExpress, ele vá para o Beleleu, né? Quando surgiu a oportunidade de falar sobre política no canal, mais uma vez, né? Por conta das eleições de 2022, eu defendi o meu ponto de vista e falei, Cara, olha, eu acredito que mais uma vez, um PTzinho vindo aí, isso vai fazer o meu negócio. É óbvio que vai fazer, né? Porque a gente via que tinha muita pressão ali em cima do governo anterior, de empresários e tal, dizendo que, porra, precisa dar um jeito nessa enxurrada de produtos chineses que estão vindo para o Brasil, porque está prejudicando o comércio interno, né? A indústria interna do Brasil está prejudicando o mercado interno. E, naquela época, o ex-presidente, ele foi enfático, né? Aumentar imposto não é a solução. Então, vai continuar. Se depender de mim, nem Amazon, nem AliExpress, nem Shein, nem os sites vão ser taxados. E eu falei para a galera, eu falei, galera, além das coisas que eu não acredito do outro lado, eu tenho uma pessoa aqui que está falando, olha, eu não vou fazer. Se ele fizer, vai ser mais uma decepção, entre tantas outras que nós tivemos. Mas o outro lado estava falando que ia fazer, e que ia fazer mais um monte de coisas que está fazendo, né? E muita gente falou assim, ah, vou votar do outro lado só para você se perder. É, só que minha vida está com mais ou menos ganho, né? E as pessoas que optaram pelo outro lado, né, vão acabar se perdendo, porque isso daqui é, literalmente, você taxar o pobre. Porque o cara que tem dinheiro, o cara entra aqui, ó, filha. O cara vem aqui na terabyte, né? Pô, o cara chega aqui na placa de vídeo. Qual é a placa de vídeo? RTX 4060 2499? É essa que eu quero? É, o cara vai lá e paga, tem três anos de garantia, e foda-se, né? É a segurança do cara, o cara prefere comprar no Brasil. Se der um problema, o cara entra em contato comigo, o cara entra em contato com a terabyte, e o cara resolve, né? Agora, a galera mais humilde, né? O cara, porra, às vezes o cara quer uma parada com desempenho melhor, porra. O preço que eu compraria uma 4060 Ti, eu compro uma 6800 XT, né? Que é muita diferença bruta. É muita diferença bruta. E o AliExpress, cara, ele tava dando pra gente, nesses últimos anos aí, quando começaram a aparecer essas placas de vídeo remontadas, 51 RISC e tal, ele tava dando pra gente essa oportunidade, né? E essa oportunidade, ela tá prestes a acabar, né? Vai acabar, porque se você chega num produto que custa 300 dólares, 400 dólares, 500 dólares, que muitas pessoas compram, né? Porque o cara, pô, vai ver a placa no AliExpress, tá 5 mil. Quando vai ver aqui, parcela, 12 vezes sem juros. Quando vai ver aqui no Brasil, a placa já é mais cara, 6.500 ou 7 mil. Aí quando você parcela, vai pra 8 mil, 8.500, né? Então é muita diferença. É muita diferença. Placas novas, como RTX 4070, tem aqui. RTX 4070, 3.600, o cara parcela sem juros. Modelo novo, a gente comprou aqui da X-Game, porra, a placa é impecável, silenciosa, não esquenta. Então, tipo assim, tem muita coisa bacana aqui. RX 7600, que é uma placa nova. Tá saindo aqui, ó, por 1.600. 1.650, você parcela isso aqui, vai dar 1.700. Quanto é que tá aqui no Brasil? Vamos lá, RX 7600. 2.000 na Pichal. Vamos ver aqui. 2.000 na Pichal. E se você parcelar, vai pra 2.300, né? Sem contar que como esse preço aqui, você pega uma 6700 XT, que é mais placa. Então, tem muita coisa bacana. Processador, então. Porra, Zia, um dragão chinês. Ryzen 7600, aqui, por 1.125. Ryzen 5700X. Caraca, muito, muito, muitas pessoas compraram, né? Controles, 12.700K. Muita gente comprou isso aqui tudo, cara. Esses controles da 8-bit do, tem uma qualidade absurda e tal. Aqui, 6.800, ó, XFX. 2.200 reais. 2.200. 3.700 Ti, 2.389. Então, tem praticamente tudo aqui. Tudo que você procurar. Aqui tem 6.900 XT, que você não acha mais no Brasil. A gente tinha aqui, ó. Vamos ver o quanto é que tá ela. Um preço mais barato, menor preço. Tinha uma que tava com preço foda e acabou. Acho que tava 3.000 reais, né? Tem aqui a 6.900, a mais barata que a gente tem, 3.500. Chegou a aparecer aqui por 3.000 reais. Placa Founders, que a gente não consegue encontrar aqui no Brasil. Então, agora, né? A partir de agosto, o governo já falou que todos os estados vão ter 17% de CMS. Ou seja, em qualquer produto. Antes, só alguns estados. Acho que Minas e Rio Grande do Sul. Agora, em qualquer produto importado, você vai pagar 17% de CMS. E, além disso, vai ter isenção, né? Pra 50 dólares. Só que nada aqui é 50 dólares, né? Nada que é interessante aqui pra gente é 50 dólares. E, naquelas empresas que entrarem no programa, né? Do governo, teoricamente, né? Os impostos vão ser pagos todos no ato da compra. E, logo depois, eles vão direto pra um chamado um canal verde. Nesse canal verde, teoricamente, o produto passaria mais rápido e chegaria mais rápido pra você. Porque ele já tá com todos os impostos pagos. Só que, isso é lorota. Porque a fiscalização, ela precisa ser feita do mesmo jeito. Porque imagina que o cara bota lá tudo certinho e enfia lá uma cocaína. A gente sabe que cocaína passa, né? Mas o cara enfia um iPhone. iPhone é f***. iPhone não passa, filho. Então, os caras têm que verificar do mesmo jeito. Pra ver o que que tá tendo ali. E a gente cansa que a gente recebe placa de fora. Por exemplo, a NVIDIA manda placa. A Galaxy manda placa. A placa vem lá de fora com os impostos pagos. E fica preso na receita do mesmo jeito. Fica preso. Quantas vezes a gente já viu a galera perder review? Porque a placa ficou presa. Adrenaline, Peperai, Robson. Ou recebe a placa pra soltar o vídeo junto com os gringos. O lançamento mundial. E o que acontece com a placa dos caras? Fica preso na receita. Uma ficou, a outra passou. E é uma f***. Então, eu não caio nessa porra. Não caio. Não vai chegar mais rápido, acredito eu. Pode ser que depois que o sistema comece a se aperfeiçoar. Não sei. Mas não vai chegar mais rápido. A única coisa que vai acontecer é, se o teu produto passar de 50 dólares, você vai ser taxado em 60% no ato, mais o ICMS e mais os 15 reais lá do correio. Tá bom pra você? Então, o que significa isso? É literalmente, cara, acabar com a festa do pobre, do f***, né? Ou até do cara mais entusiasta. Porque aqui no AliExpress, você acha coisas que não tem aqui no Brasil. Não tem. Controle 8-bit Duo, não tem aqui no Brasil. Você não acha. A X-Game, esse modelo aqui da N3D, não tem aqui no Brasil. Placa Founders, não tem aqui no Brasil. Então, a galera tá literalmente sendo proibida de comprar. Porque quando você vai lá na Amazon e vê que com todos os encargos, a parada fica muito mais cara. E às vezes o pessoal pensa assim, ah, a Terabyte, a Kabum, a Bicharra, os caras são tudo filha da p***. Bota uma margem de lucro, a margem de lucro do lojista brasileiro. Isso é tudo babaquice, cara. Essa porra aqui é imposto, filho. Imposto pra caralho. A Terabyte, quando mandou pra mim uma 3080 Ti, na época da pandemia, cara, eu vi a nota. A placa custava 13 mil reais uma 3080 Ti. Acho que 4 mil e porrada. Era imposto. Era uma placa dessa aqui, ó, de imposto. De dinheiro que você rasga e que você não vai ver voltar nunca. Então, o Brasil tá caminhando por uma situação que eu acho que se eles pretendiam arrecadar mais, eles vão literalmente matar um comércio que existia, né? Além de matar muitos empregos e muitas pessoas que ganhavam a vida fazendo isso aqui. Vendendo, fazendo trabalho honesto, cara. A gente pega, compra, testa. Falou, galera, isso aqui é uma merda, filho. Não compra essa porra. Não compra nessa loja. Então, a gente faz esse trabalho aqui e a galera vem dar a moral. Pô, vou comprar no teu link porque você comprou a parada. Então, tem muita gente que fez uma estrutura grande, contratou funcionário. E, cara, vai ser impossível. Vai ser impossível você, porra, justificar. Pô, uma 6900 XT que tava chegando aqui por 3.500. Ela vai chegar aqui pelo preço que é aqui no Brasil. E aí você compra no Brasil. Por que você não compra no Brasil? Porque é muito caro. Você não tem dinheiro. Talvez a vantagem, se ficar o mesmo preço, é que você pode parcelar praticamente sem juros. E aí fica ainda uma diferença a favor do Ali. Só que aí você, a garantia, a parada pode vir com defeito. Você não sabe a procedência. Você não tem com quem reclamar. Quase não tem com quem reclamar. Porque algumas coisas você consegue resolver. Mas aí, olha o problema. Muitas vezes os caras cobram pra você enviar a placa pra lá. Os caras, pô, manda a placa pra cá. Você vai pagar aí uns 400 reais de frete. E a gente vai te reembolsar. Beleza. A gente vai ver que a placa tá ruim e vai te enviar outra. Eles vão taxar outra placa também, cara. Eles vão taxar outra placa também. Porque é proibido, pela legislação, pelo menos zero assim, que você taxasse RMA. Eu muitas vezes já fiz RMA pra fora do país, com EVGA, Power Color, Gigabyte. Já fiz RMA com outros países. Literalmente a parada vem assim. RMA, blá blá blá, todos os impostos. Não sei se vem todos os impostos pagos, mas os caras não podem taxar. Eles taxam e f***-se. E você que corra atrás, entendeu? Você que corra atrás. Então, cara, vai ser muito difícil. Eu sei que vai ter muita gente aí que vai, ah, vamos aqui fazer o PC do pobre. O PC do amor lulista. Mandando RX 5800 de 200 reais. Ah, mas aí você vai ficar com 400 reais. Ok, mas isso aqui é uma placa de 2000 e... Tem o desempenho de uma placa de 2016. Tem o desempenho de uma placa de 2016. É uma placa que roda muita coisa? Roda. Mas caralho, o meu público aqui procura por coisas novas. Por coisas mais fortes, mais interessantes. Aqui, é uma 3080 por 3100. E entra na promoção aqui, vem 3.000, 2.900. Entendeu? É o cara parcela, dá 3.000. Então, cara, essa agora talvez seja a última chance da galera poder comprar. Eu sei que a gente fez uma pesquisa aqui no nosso canal do YouTube. Está lá na comunidade, responde lá. E teve mais de 1.000 votos. E está balançado ali, balanceado. Algumas pessoas foram taxadas, outras pessoas não foram taxadas. Teve um cara que comprou uma 6.800 e a placa passou sem taxa. Ele comprou uma garrafinha de água, foi taxada em 25 reais. Então, ainda está meio no foda-se. E parece que aumentou a quantidade de taxação. Porque, literalmente, os caras da Receita Federal, os fiscais, que já entram ganhando 22 mil. Eles estão ganhando bonificação, foi uma tela que saiu na Globo, para taxar mais. Os caras estão ganhando bonificação para taxar mais. Então, cara, são absurdos. O que acontece aqui no Bananil? Que, cara, é difícil. O outro governo poderia fazer essa porra também? Poderia, óbvio. Poderia, óbvio. Alguma coisa, porra. Alguém ia fazer uma hora. Alguma coisa alguém ia fazer. Só que... Seria uma decepção. Porque eu estava falando que não ia fazer. Esse aqui falou, olha, eu vou fazer, eu vou f*** com vocês. Eu vou f*** todo mundo. É isso que eu vou fazer. E o nego foi lá e votou. Por quê? Porque quer ver quem está ganhando dinheiro, quem está trabalhando. Por mais que o cara vá se f*** também. Pô, também com placa de vídeo lá no Ali. Ah, mas eu quero ver se o filho da puta f*** f***. Vou votar aqui mesmo. Então, o nego fez isso. E tá aí. Todo mundo faz f*** junto. Então, galera. É... Eu sei que já está cheio de vídeo falando sobre isso aí na internet. A galera está meio de saco cheio já. De falar desses assuntos. Algumas coisas estão passando. Sim, normal, sem taxa. Aqui eu comprei várias coisas e passaram normal. Só que pode ser que você seja taxado. Então, caso você queira fazer. Dar o seu último tiro ali. A arriscar a última vez. Você pode comprar. E caso seja taxado. Você pode recusar. Taxou? Recusa. O produto vai voltar para o cara. E você vai receber o reembolso do AliExpress. Tem muita gente que faz isso. Agora, se o produto for multado. Você não pode recusar. Você pode simplesmente não pegar. Ele fica apreendido lá e vai para leilão. Ou você vai ter que pagar a multa. Então, é importante que você peça para o cara declarar o valor do produto. Declara lá. Além que seja 50 dólares. Alguma coisa assim. Placa usada. Placa de vídeo usada. Placa de vídeo fudida. Peças para o computador. Qualquer coisa para você se certificar. Você manda o cara especificar certinho. E envia. E se você for taxado. Você não paga. Ou se valer a pena. Você paga. É óbvio. Eu tive aqui. A última placa que foi taxada a minha. Foi a 3070. Eu fui taxada em 200 reais. Na época, com a 3070. Eu estava 3 e varada aqui. Eu comprei por 2. 2.200. Fui taxado em mais de 200. Então, ainda parcelei. Então, era muita diferença. Então, a gente vai estar aqui ao vivo. No canal RB Computer. Na Twitch também. Cobrindo as promoções. Tirando dúvida. E lamentando. Lamentando porque as pessoas escolheram isso. As pessoas escolheram isso. E elas sabiam o que elas estavam escolhendo. Então, infelizmente. Vai ficar muito difícil. Para o mercado de PC aqui no Brasil. Porque os preços, cara. São quase proibitivos. A gente tem os PCs aqui recomendados. Que são PCs absurdos. São PCs absurdos. Esse aqui está sem CPU. Ah, o ITX. Não, o ITX ele já vem. Placa-mãe. Mas a placa-mãe não está aqui. Tem muita coisa de ITX. Maneirice. Você não encontra no Brasil o ITX. Vamos lá. ITX. Olha aqui. O Anansi 1700 B660. AS Rock. Tem os Interposer. Tem muita coisa maneira, cara. Você não encontra no Brasil. Você pega um Interposer desse daqui. 12 650H. Isso aqui é um monstro, cara. Isso aqui é um monstro. Você bota num gabinetezinho maneirinho ali. Pequenininho. Num cooler masterzinho. E a placa de vídeo aqui. Vai ter o desempenho de um... Num workstation de pouquíssimo tempo atrás. Até mais. É. E aqui no Brasil não tem ITX. Por quê? Porque as pessoas não compram. Por quê? Porque é muito caro. Porque tem imposto no Brasil. Tem imposto pra caramba em cima. Então, cara. Vai ser complicado. Né? A gente vai ter que ver o que está acontecendo. Isso aqui deve ser bug. 360 TI, pô. Não. Mudaram o link, né? RX 580. Né? Então... Vai ficar difícil. Vai ficar difícil continuar acompanhando. Comprando peça. Fazendo review até. Né? Porque as coisas aqui no Brasil são muito caras. E a gente vai ficar refém até das lojas aqui no Brasil. Porque vão poder aumentar o preço. Vai diminuir a concorrência. Os reviews vão vir somente deles. E de quem os fabricantes quiserem que faça review. Então, vai ficar complicado. Se você quiser tentar a sua última sorte aí. A partir do mês que vem. 17% de taxa já está garantido. E todo mundo vai ter que pagar, né? Por conta do ICMS. Então, pessoal. É isso aí. Eu queria falar pra vocês. A gente vai estar aqui ao vivo. Acompanhando e trocando ideia. Amanhã. A partir das 9 horas da manhã. Mas as promoções começam antes, né? De madrugada. Aqui basta você entrar aqui. A grupo de promoções. Pô, eu prefiro o Discord. Prefiro o WhatsApp. Prefiro o Telegram. Basta você entrar aqui. Todas as promoções aparecem a partir das 4 horas da manhã. Beleza? É muito importante que vocês entrem no grupo. O grupo crescer. Porque a gente continue fazendo esse trabalho aqui. Divulga pra tua galera também. Beleza? E fica de olho no canal. Porque a gente vai estar sorteando o PlayStation 5 mais uma vez. Tamo junto a nós. Um grande abraço. Até a próxima. Beijo. Tchau. 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 Tchau.